Falta a motinha, deixou que está a tocar de acabar, mas tenho que arranjar aqui uma motinha. A minha vai dar D1, não sei, provavelmente não. Quer dizer, tarde a D1 é igual. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Está aqui a ligar, aqueceu o motor. Lá vai a motinha. Olha ela. Calma lá. Calma lá. A motinha funcionou. Lá vai a motinha a trabalhar. Lá vai a motinha a trabalhar. Legendário.